Guaratinguetá. Quem te conhece se encanta. São 391 anos de história, conquistas e desenvolvimento. Esperança para o amanhã, trabalho e dedicação no presente para construir a cidade do futuro. Mesmo em tempos de adversidades, Guaratinguetá não parou de avançar, garantindo a qualidade de vida da população, que é merecedora e faz todo o trabalho valer a pena. Guaratinguetá. Sua história é inspiradora. Sua gente é forte, guerreira e amável. Sua cultura e tradições são encantos e sua beleza é única e singular. Parabéns, Guaratinguetá, pelos 391 anos.